Fernando, você traz os detalhes porque cresce pressão pela revogação do novo ensino médio. Mudanças reduziram o tempo de matérias tradicionais de alunos da rede pública para a substituição de muita coisa, inclusive nada. A queixa é geral de educadores, de professores e de alunos e eu me impressiono em constatar que uma mudança dessa magnitude não levou em consideração o que pensam os professores, o que pensam os alunos, o que pensam especialistas. Foi feito por quem? Conta a história, Fernando. No final da semana passada, estudantes de diversos municípios iniciaram uma ampla mobilização com protestos pelas ruas e escolas contra a reforma do ensino médio. Em Araraquara, um grupo de alunos começou a se organizar e pretende criar uma agenda de atos pela revogação da medida. O novo formato do ensino médio trouxe mudanças na grade curricular, mas tem sido criticado por estudantes e educadores. A principal crítica diz respeito à substituição de aulas essenciais da formação por disciplinas optativas, diferentes em cada escola. Essas aulas, no entanto, são dadas por professores não especializados que precisam preencher sua jornada depois de terem perdido espaço por causa da mudança. O novo modelo de ensino é obrigatório em todas as escolas públicas e privadas do país. Ele foi sancionado no governo do ex-presidente Michel Temer em 2017 e entrou em vigor no ano passado. A implementação é gradual e as escolas têm até 2024 para ajustar completamente a grade curricular. Olha, eu não sei se os pais estão atentos ao que está acontecendo nas escolas. Ou se eu estou exigindo demais dos pais, porque, evidentemente, é que os pais, muitas vezes, não têm condições de analisar a qualidade do que é oferecido. O pai não tem informação, subsídio para dizer, olha, isso está certo, isso está errado. Isso tem que ser feito por gente do Ministério, um conselho multissetorial que analise uma situação como essa. Agora, eu tenho colhido relatos de professores, de especialistas, de acadêmicos, e o cenário que está colocado hoje no ensino médio, Chico, Ernesto, Fernando, que vive isso muito bem, Madalena, é de uma tragédia. Eu tenho aqui a informação, por exemplo, vou elencar algumas situações. Terceiro ano do ensino médio, quando o aluno está saindo da escola, tem que se preparar para o mundo, tem que se qualificar para os concursos, para os processos seletivos, para o vestibular, para acessar o ensino superior. Agora, tem apenas três aulas de língua portuguesa e duas de matemática. Todas as demais matérias são de disciplinas dos itinerários. Os itinerários são, supostamente, percursos alternativos que o aluno escolhe e que podem ser oferecidos de diferentes modos em cada escola, a partir dos professores que tem, a partir da proposta que tem. Houve o levantamento da Folha de São Paulo, que analisou o currículo escolar em todas as regiões do país, que encontrou, computou, neste momento, mais de 1.500 matérias diferentes sendo oferecidas nas escolas. 1.500 matérias diferentes. Ou seja, isso significa que o aluno do IEBA, no ensino médio, não tem as mesmas disciplinas do Léa de Freitas Monteiro, que não tem as mesmas disciplinas do Dorival Alves, que não tem a mesma disciplina de um aluno de Ribeirão Preto, de Gavião Peixoto, de Biting, por aí vai. É uma pluralidade de coisas boas e de coisas nem tão boas assim. Há informações que, nesses itinerários, têm escolas oferecendo brigadeiro caseiro. Então, você tira a matemática e o português oferece um brigadeiro. Tem uns que estudam cidadania no Brasil, tem outros que estudam a história da arte contemporânea, mas com outro agravante. Quem dá a história da arte não é um especialista em arte. É, muitas vezes, um professor da geografia, que pode ter colaborações à arte, sem dúvida nenhuma, mas não tem a formação para dar à escola da arte. E por que é o professor de geografia? Porque a matéria dele foi extirpada. Então, ou ele dá essas aulas ou ele está fora, ou ele não trabalha e não ganha. E pior, Fernando, é que ele também não recebe material para isso. Ah, não, mas o Estado prepara, tem uns cursos online, manda um bom material? Não. Tem uma diretriz e o professor tem que remontar essas coisas. Portanto, Madalena, há inúmeros pepinos hoje na escola. Não sei se os pais estão atentos. Ah, e uma coisa grave. Uma coisa grave. As escolas particulares estão driblando essa reforma, porque o discurso é, não, isso é para todo mundo. Só que as escolas particulares driblam essa situação, aumentando o tempo que o aluno passa na escola, porque é um ensino privado, não é? Mantendo esses discursos, esses percursos formativos mais próximos da grade tradicional. Então, ao invés de colocar lá projeto de vida, que é uma coisa que se ensina hoje na rede do Estado de São Paulo, se cria lá química olímpica, biologia prática. Enfim, criam-se nomenclaturas para manter o ensino tradicional, que é esse que vai dar vaga para o filho da escola particular nas melhores universidades. Não se dá projeto de vida, não se dá RPG, não se dá dicas do mundo PET. Se coloca um currículo dentro daquilo que o aluno vai encarar nos vestibulares, para que o ensino superior continue sendo o que quase sempre foi no Brasil? Acesso de uma única classe. É essa a realidade, eu quero ouvir os colegas, porque, Madalena, é preciso realmente um amplo movimento. Aliás, eu tenho dito isso desde que essa discussão começou em 2017, que a sociedade não estava compreendendo que estava em curso. Está aí o desmonte feito. Fernando. Bom, vamos começar pelo início da história. Esse ano de 2023 já começou com uma série de situações complicadas. Quando você diz, Luiz, que essas matérias são matérias que trazem uma diferença muito grande, por retirar da grade escolar matérias importantes que são cobradas no vestibular, eu fico aqui perguntando se o vestibular também vai ser alterado, em função dessas disciplinas que foram incorporadas. Com certeza não. O vestibular vai manter o seu tradicional projeto, e também o Enem mantém o seu projeto, continua com a sua mesma exigência, só que o número de aulas de matérias importantes, significativas, acabou sendo reduzido. Só para ter uma ideia, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, não existe mais inglês. Ou seja, o vestibular vai cobrar inglês, só que você não tem no segundo colegial, o segundo ano do ensino médio, inglês. Então, é uma situação que gira em torno de coisas diferentes. Quando você cita o ensino privado, só para a gente explicar aqui, é mesmo, é uma forma de você tentar driblar esse tipo de esquema, porque eles oferecem. Só que se você pegar, se houve diminuição na grade das matérias essenciais, não houve. As matérias optativas, como essas que são sendo incorporadas hoje na rede estadual, o que acontece? Elas são colocadas em horário contrário, e são opcionais. Ou seja, se você estuda pela manhã, essas matérias são disponibilizadas no período da tarde. Agora, se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Que seria o ideal da escola. Por exemplo, de ensino integral, na escola pública. Olha, vamos oferecer aí projetos de vida, etc. Vai ser uma opção, uma complementação. Não pode tirar do aluno a formação essencial. E a revolta está sendo grande. Ontem, em São Paulo, foi bloqueada a Avenida Paulista em função desse movimento. Ou seja, alunos e também os educadores começam a perceber que esse tipo de caminho é muito ruim. E os alunos começaram a perceber que a deficiência já começa. Chico? Olha, Luiz, eu não tenho a mesma visão pessimista que vocês, embora, claro, respeito a opinião de vocês. Eu estava analisando recentemente, quando essa discussão começou a ganhar força com esses movimentos e outros que estão sendo analisados para os próximos dias por parte de alunos e de professores, a formação geral básica, ela tem prioridade no primeiro ano do ensino médio. E aí, gradativamente, essa formação geral básica, ela vai passando por mudanças para que outras atividades sejam inseridas no dia a dia do aluno, na grade curricular. que aí passa, por exemplo, a ganhar mais peso os itinerários formativos, que esses que você citou. Como, por exemplo, atividades que são optativas do aluno. De repente, tem o aluno do segundo e do terceiro ano, que é exatamente quando ele começa a afunilar ali para o vestibular e já começar a definir que é importante, que nessa fase ele já comece a pensar que carreira profissional ele pretende seguir. De repente, ele começa já a querer que tenha mais peso alguma disciplina que esteja relacionada à sua futura profissão, sua formação técnica, sua formação profissional. Então, eu vejo que há pontos positivos na mudança do ensino médio. Agora, claro, que é importante que se tem algo que não está sendo fundamental, se não está sendo interessante para uma regra para as escolas do Estado e também escolas particulares, porque não são só as escolas do Estado, é importante que a comunidade escolar se manifeste e coloque exatamente esses problemas no centro do debate para que seja reanalisado. Mas eu vejo que há pontos positivos sim quando você começa a direcionar o jovem que está já terminando o ensino médio na transição para o vestibular e para escolher a sua profissão a direcioná-lo com atividades que sejam mais próximas da sua formação profissional. Pois, vou então te contar um caso de uma professora do Dorival Alves. Ela disse, olha, na Dorival Alves só está sendo oferecido duas opções desses itinerários, de humanas e de linguagens. Cheguei para dar uma aula no de humanas e metade da classe me declarou professor, eu queria ter ido para um de exatas. Eu queria fazer engenharia, queria fazer elétrica, e não tem. Então você tem, num curso de humanas, um projeto formativo de humanas, alunos que foram porque não tem a de exatas. E aí a gente vai dizer que tem as mesmas condições. Na escola particular tem de humanas, exatas e linguagem. Então, não adianta reformular... Mas em outra escola pública, por exemplo, será que tem? Mas o aluno não tem a opção de estudar em outra escola pública. Então, talvez seja uma decisão mais daquela unidade. Não é uma decisão. Tem a ver com os professores que você tem à sua disposição, tem a ver com o material que você recebe, tem a ver com uma série de outras questões que a escola pública não tem. E olha que estamos em Araraquara, um ponto fora da curva da média nacional, acima da média nacional, porque aqui tem universidades, em Araraquara, em São Carlos. Aqui tem gente sendo formada em todas as áreas. Imagine onde não tem, Ernesto Robson. Olha, eu acho que isso é um verdadeiro esculacho da educação brasileira. Eu não consigo entender como é que isso está passando. Dá a impressão até que é um projeto deliberado de criar uma grande manada, uma massa de manobra de mão de obra barata num mundo que a gente sabe que está caminhando para a inteligência artificial. Então, a função principal da nossa educação deveria ser criar pessoas que têm raciocínio crítico, que sabem contestar. Porque esse mundo vai ser dominado por algoritmos e se você não tiver essa capacidade de raciocínio crítico, como é que você vai confrontar alguma coisa? Ou você pode acabar escravizado por uma máquina. É uma coisa completamente inaceitável. Outros problemas paralelos que isso suscita, por exemplo, no caso de uma transferência com currículos tão desiguais, você precisa mudar de uma escola para outra, como é que você faz? Você tem duas, três matérias só em comum e todo o resto a pessoa simplesmente passa por cima porque é o que tinha no lugar? Outro problema. A gente sabe, principalmente nas famílias mais simples, que às vezes os filhos têm mais acesso à informação do que os próprios pais. Têm mais formação. Graças a Deus, lutaram muito para fazer com que esses filhos tivessem esse tipo de educação. Então, eles estão sendo empurrados para isso e os pais que poderiam fazer uma pressão contrária não têm, às vezes, o preparo para entender o que está acontecendo no mundo. É uma coisa completamente inaceitável. Eu acho um esculacho, eu acho que isso deveria ser repensado. A impressão que eu tenho, Luiz Antônio, talvez seja um saudosismo e tentar voltar àquela época de muito antigamente que eu não peguei, talvez o Madalena tenha pego, onde existia o clássico e o científico, que você já fazia um colegial diferente para uma pessoa que ia para a área de humanas e o pessoal que ia ser engenheiro. É isso, Madalena? Matou o meu comentário. Isso, desculpa aí. Mas de um jeito muito mais atabalhoado e mal planejado. Não é isso, Madalena? É isso aí. Sabe o que acontece ou não? Infelizmente, a ditadura humanitar teve a infelicidade de acabar com a educação no Brasil. E, de lá para cá, nós nunca mais acertamos na educação. De lá para cá, a gente tem aí muitas experiências e todas elas a gente percebe que morrem em nada. Tem razão, Luiz Antônio, o Chio Ernesto. Bom, atrás dos algoritmos, que é a realidade, está certo? Sempre, porque não nasce espontaneamente. O algoritmo não nasce espontaneamente. Então, ele nasce porque atrás dele tem seres humanos. Atrás dele tem aqueles que... Tem até racismo estrutural embutido no algoritmo, Madalena. Você tem razão, porque antigamente existia o científico. O que fazia o científico? O científico, ele direcionava aulas de exatas e biológicas. Tinha o clássico, que trabalhava com todas as áreas inhumanas. Está bom? Trabalhava com sociologia, com filosofia, com todas as áreas humanas. E o magistério, que trabalhava com a educação. Então, era bem dividido. Eu, por exemplo, jamais eu cursaria científico. Não me interessa exatas e nem biológicas. O que me interessa são áreas dos cursos de humanas. Adoro humanas. Está bom? Adoro tudo que está relacionado com a humanas. Está certo? Então, quer dizer, nós tínhamos opções. Então, você tinha ali as pessoas optando por falar eu quero seguir o clássico, eu quero seguir o científico, eu quero seguir o magistério, eu quero ser professor. professor. Então, você tinha todo um direcionamento já a hora que você saía do ginásio. Você entende, não? Então, quer dizer, você ia para o científico, que aí, então, dividia em clássico, científico, que era exatas e biológicas, e o magistério, que era para a formação de professor. Veio a ditadura militar, acabou, porque a ditadura militar só fez coisa maléfica para o Brasil. Você entende, não? E quando fez alguma coisa boa, por detrás tem muita corrupção, muito mais do que hoje. Você entende, não? Porque essas usinas hidrelétricas foram construídas pela ditadura militar, você não imagina o lucro que deu para tantos malandros que ficaram bilionários, trilionários, que são grandes riquezas hoje no país. Está certo? Então, é isso aí. As pessoas precisam conhecer mais a história contemporânea desse nosso Brasil, de meu Deus. Porque tem muitos abelhudos, leem pouco, estudam pouco, mas, olha, são palpiteiros de primeira linha. Por isso que eu, sabe, não dou muita bola, não. Eu preciso fazer um programa popular e tal. Porque, se você aprofundar um pouquinho mais, muitas pessoas energúminas que são curiosas estão aí palpitando. Essa é a realidade. Se vocês soubessem o que a ditadura militar fez de prejuízo a esse país, vocês jamais fareriam eu quero de volta a ditadura, analfabetos. É isso que nós temos. Bom, e isso posto, Madá, evidente que a gente não está aqui para escolher agora qual é o melhor modelo, mas esse que você cita também tem problemas. essa história de que eu vou escolher entre o científico ou o humano, primeiro, que já exclui as humanidades da ciência e as humanidades também compõem um grande campo científico. Não, não está excluído nada. Você escolhe o seguinte. mas você não precisa escolher, Madá. Eu acho que isso você se dá na hora da sua profissão. Para onde você vai? A escola tem que ser uma boa formadora. Que eu não acredito no médico que não saiba ler. Eu não acredito no engenheiro que desconhece a história do Brasil. Da mesma forma que eu não confio em um professor de português que desconhece as funções mais elementares das leis da física, por exemplo. Estou falando de informação básica. Eu não preciso ter escola para indicar isso. Eu tinha amigos. Eu optei pelo curso clássico. Está certo? E meus amigos, quase todos eles optaram pela... Você não pode confiar que um amigo vai te ensinar. Estávamos todos os dias na biblioteca buscando livro para ler sobre história, sobre ciência. As pessoas têm que... Não precisa ter a educação na escola para ela ter interesse. Não, a escola é para isso, Madalena. A escola é para despertar uma formação básica. É uma formação básica e fundamental de todas as áreas do conhecimento. No passado formavam-se pessoas bem formadas. Está bom? É isso que acontece. No passado a escola não era para todo mundo. Minha mãe tinha a escola, o grupo escolar, sabe o que acontece? Não. Ela lia com uma perfeição, escrevia com uma perfeição, sabia matemática com perfeição. Hoje, um aluno sai do quarto ano do grupo escolar, não sabe bosta nenhuma. Acabaram com a educação. Só tem dois problemas, Madalena. Para sua mãe estar na escola, tinha 150 fora, porque a escola não era para todo mundo. É uma outra questão. Aí você coloca escola a mais, mas com aquela qualidade. Tenho certeza que o professor era uma das pessoas que moravam melhor na cidade. O professor dela, certamente, era o que tinha mais estado, que era o melhor. Por que você quer deixar o ensino do jeito que está? Não, agora os professores não. Não, mas quem falou que é para deixar do jeito que está? Não é para deixar do jeito que está. É para se discutir modelos. E eu não acredito no modelo como se fez com o novo ensino médio que não ouviu os professores. Porque é isso que agora estão constatando. Nossa, mas, sabe, se tirar o português e a sociologia e colocar projeto de vida, os alunos saem ignorantes. Isso nós falamos, Fernando. Em 2017, quando o Mendonça Filho conduziu o processo. Era pedra cantada. É pedra cantada. Não tem nenhuma sur... Ah, deu errado. Mesmo nos cursos clássicos, eu lembro que você não pegou essa época. Mesmo no curso clássico tinha matemática e português, que eram matérias básicas que você precisaria ter conhecimento. É disso que estamos falando. Hoje você troca matemática e português por projeto de vida. O que é um projeto de vida? Sabe? É uma situação absurda. Desafivar em alguma escola particular de Araraquara. Vê se tem projeto de vida. Ah, não, mas as escolas privadas também tiveram que se adaptar. Vai ver se tem projeto de vida. Se mandaram embora o professor de português e levaram alguém para falar sobre projeto de vida. Fizeram exatamente o que você falou. Deram uma disfarçada para continuar com a mesma grade e colocar essa criança no ensino superior. Vai aumentar a diferença entre ricos e pobres.